Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando o motivo do idioma do seu Telegram e está em espanhol e como você está resolvendo. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vindo até o Telegram aqui no meu dispositivo. Logo em seguida, vou apertar nessas três barrinhas que tem aqui do lado superior esquerdo, venho até onde tem ajustes e como vocês devem estar observando, o meu Telegram está em espanhol. Então vou procurar aqui dentro pela opção que tem idioma, aperto em cima e aqui vai estar selecionado a opção espanhol. Então esse é o motivo do seu idioma dentro do Telegram estar totalmente diferente. Então você vai selecionar a opção português e a partir desse momento já voltou ao normal, já voltou à língua portuguesa o seu Telegram. Então como vocês viram, é muito simples estar fazendo isso sem dificuldade alguma. E no mais, espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família Jotecfone. E no mais, espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal.